TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Fique aí de bobeira, vem com a gente jogar TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Convide os amigos, a mamãe e a vovó Chame todo mundo, quanto mais é melhor Ninguém vai ficar de fora O jogo começa agora TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem ser meu amigo TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo TIGU TIGU JOY TIGU JOY POPOI Yeah! Oh! Vamos fazer uma corrente E prestar atenção TIGU JOY TIGU JOY POPOI Pra entrar na brincadeira Use a imaginação TIGU JOY TIGU JOY POPOI O primeiro faz um gesto pro segundo imitar Daí por diante, aqui o bicho vai pegar Tu lança se ligando que do lado fizer E cada um confia da maneira que puder TIGU JOY POPOI TIGU JOY POPOI O som pra rolar É hora de prática Vamos treinar uma vez Quando contar até três Um, dois Um, dois, três, já! TIGU JOY TIGU JOY POPOI TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem ser meu amigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Yeah! Oh! Agora tá muito fácil Todos sabem brincar TIGU JOY TIGU JOY POPOI Que tal tornar um pouco mais difícil pra complicar TIGU JOY TIGU JOY POPOI O primeiro faz um gesto maluco demais O segundo se liga e em seguida já faz Vai ser bem legal, você não pode perder Se consente que agora o jogo é pra valer Um, dois, um, dois, três, já! TIGU JOY TIGU JOY POPOI TIGU JOY POPOI TIGU JOY 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 TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem ser meu amigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem ser meu amigo TIGU JOY TIGU JOY POPOI Vem brincar comigo Tiki-tiki-jai, tiki-jai Onde?